Esse evento para nós, primeiro é o reconhecimento e a importância que o movimento social brasileiro tem na construção e definição de políticas para esse país. E a segunda é que ela possa nos ouvir a nossa pauta e a partir da nossa pauta apresentar as questões relevantes da pauta do movimento social, como o não reajuste, a retomada do crescimento, o fortalecimento do respeito à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, a questão da democratização da comunicação, entre tantas outras pautas.